Fala rapaziada, beleza? Nesse vídeo eu resolvi pescar dois peixes que eu geralmente não pesco, que é muito raro. Eu pescar e aqui no canal é mais raro ainda. Mas eu resolvi fazer isso, mas você deve estar se perguntando... André, por que você tem um sabonete na sua mão? E por que o nome do vídeo é Banheira do Gugu no Fisgada? Seguinte rapaziada, assiste aí que vocês vão entender. Então não saiam daí, que o Fisgada está começando. Eita! Fala rapaziada! Fala rapaziada! Beleza! Você é louco! Alemão, fala onde nós estamos, meu parceiro! Pesqueiro Rancho Bonelli. Você é louco! Pesqueiro Rancho Bonelli. Aqui é... Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra, rapaziada. Fazendo uma brincadeira bem legal. Um peixe que eu não pesco há muito tempo. E quero pescar com equipamento leve para dar graça, né? Porque daí fica gostoso demais. Aí, rapaziada! Olha que chique, ó! Varueli, customizada pelo Rafa da Mustache Fishing. Olha que chique, rapaziada! Você é louco! Vamos ver aqui, é o primeiro, hein? Hoje eu quero fazer uma pescaria diferente e mostrar um sisteminha... Eee, bicho briga aqui nesse equipamento, hein? Mostrar um sisteminha matador para quem quer se divertir, pegar peixe o dia inteiro aqui é o local certo. E vou mostrar esse sisteminha para vocês. Oi, alemão, me conta aí, cara. Aqui funciona como, meu irmão? Tem pesca esportiva e também tem aquilo, né? Tudo esportiva. Tudo esportiva? Mas se o cara quiser pegar a tilápia, ele pode? É R$ 20,00 de entrada. Certo. Eee, levando acima de 5 kg de peixe, não paga entrada, pode pescar nos dois lagos. Temos esse lago que é o que você está pescando, que é o principal. Tem várias espécies, pacu, tamba, patinga... Não fala que eu estou pescando, não, não fala que eu estou pescando, não, que é especial, hein? Olha, é grande, hein? Sim. E tem em cima o lago só de tilápia. Aí, rapaziada, tilápia pra caramba, muito peixe, mas eu estou fazendo uma pescaria muito específica hoje, que é desse peixe que fazia tempo que eu não pescava. Ah, mano, hoje é dia dele. Olha que da hora, ele é bravo, hein? Olha que da hora, rapaziada. Olha que da hora. Pegar o lisão, pegar o sabonetão hoje. Nossa, agora vai ser tipo a banheira do buvum pra segurar esse peixe. Olha o que eu vim pescar hoje. Olha o que eu vim pescar hoje. Magrão africano. Cara, fazia muito tempo que eu não pescava esse peixe. E eu acho que na OL é fantástico. E eu gosto desses que são os mais escuros, sabe? Tem aquele que é o clarão, o rosa, né? Eu acho esse daqui animal. Acho a coloração desse peixe muito bacana, ó. E esse ainda não é dos maiores. Não é dos maiores. Aqui tem bagre acima de 6, 7 quilos, né, cara? Aqui tem bagre gigante, rapaziada. Olha o tamanho do bagrão. Que da hora, mano. Que da hora, que da hora. Vamos soltar esse anzol. Se já não soltou, já soltou. Aí, ó. Bagrão, sabonetão pra segurar ele, rapaziada. Trava o dedo na boca aqui, ó. E aí você só dá o apoio no corpo, tá? Porque se você tentar segurar só no corpo, você não vai conseguir. Porque isso daqui é um sabonete. Vamos lá que hoje é dia de banheiro do Gugu no Fisgada, rapaziada. Só os bichinhos escorregando. Olha, olha. Não, peraí. Olha isso daqui, ó. Olha o tamanho do bagrão. Olha o tamanho do bagrão, rapaziada. Que coisa linda. Vamos soltar. Vai lá, bonitão. É isso aí. Fisgada neles. Aí, rapaziada. Pesqueiro Rancho Bonelli. Você é louco. Os peixinhos. Olha. Brabo. Vou mostrar o cicelo pra vocês depois. Tá? Depois desse peixe, eu não sei o que que é ainda. Mas tá brigando diferente. Não sei se você fez outro bagre. Lembrando, rapaziada. Pesqueiro muito bom. Você tem muita tilápia pra quem gosta de levar. Você tem tamba. Você tem pacu. Você tem carpa. Você tem muito bagre. Aí, ó. Bagrão. Rapaz, você tá doido? Aí, ó. Bagrão. Eu achei que não era, tá? Achei que tava rodando muito. Falei, acho que eu peguei um peixe redondo. Mas nada. Bagrão, ó. Mas, ó. Já pescaria de bagra, ó. Só vendo que eu tô pescando na boinha, rapaziada. Ó, isso é menorzinho. Opa, calma. Aí. Eu tô pescando na boinha. Aí, rapaziada. Mais um bagrão, ó. Boinha. Tá vendo? Boinha da barão. Utilizando minhoca, rapaziada. Eu tô utilizando minhoca pra fazer essa pescaria. E, ó. Aí, rapaziada, ó. Anzolzinho. Usando anzolzinha. Esse aqui é um zol um pouquinho maior. Coloquei a minhoca um pouco maior. Boinha. Chicotinho bem curtinho. E. É. Mais um bagrão aí, ó. Aí, que beleza, ó, rapaziada. Pescaria é muito divertida. Principalmente pra fazer na ultralight. É uma delícia. Vamos soltar. Vamos soltar. É isso aí. Fisgada nesse. Aê, garota. Aê, rapaziada. Vim agora pro lago de tilapia. Tá, só vou mostrar um pouquinho. É um lago muito bacana aqui no Rancho Bonelli. Que você paga 20 reais pra entrar. E se você pegar 5 quilos de tilapia. Você tem direito a 5 quilos de tilapia? É isso, né, Leomão? Não. Como é que funciona? É, levando 5 quilos de tilapia, você não paga os 20 reais de entrada. Isso. Levando 5 quilos de tilapia, você não paga os 20 reais de entrada, tá? E tilapia é de tamanho excelente. Principalmente pra consumo, rapaziada. Show de bola. Já deu pra ver aqui, ó. Coloquei a linha na água agora. E já bateu uma. Olha que belezinha. Aí, ó. Olha que belezinha. Então, é uma opção muito bacana pra quem gosta de fazer essa pisca aí de tilapia. Pode ser na... Pode ser no Fly Kaipira. Pode ser no... Na vara de mão. Pode ser na... Na ultralight. Bonitona. Solta, ó. Sem farpa. Aí, ó. Pra consumo, rapaziada, ó. Show de bola. Essas aqui são as gostosas de comer. Eu ia soltar, né? Não soltei tão bonito, mas foi parrago. Ah, garota. Aí, rapaziada, ó. Olha que belezinha. E rapidinho. Isso que é legal. E eu sou ruim de tilapia, hein? Vou falar pra vocês. Eu sou fraquinho nas tilapias. Mas resolvi vir aqui brincar um pouquinho, só pra mostrar pra vocês essa outra opção que tem aqui no pesqueiro. Aí, ó. Ancho bonelli. Chique demais. E, ó. Tilapia, ó. Boa. Isso aqui é tilapia boa pra consumo, rapaziada. Essas tilapias daqui são boas pra comer. O tamanho delas é ideal justamente pra você consumir. Tanto que essa daqui eu não vou nem soltar, não. Vou larreal pra vocês. Ó, fisgadinha. Solto. Ó. Daqui eu não vou soltar, não. Daqui eu vou limpar, vou pegar mais umas tilapinhas aqui e vou levar pra casa, porque eu também mereço comer um frito todas as vezes, né, rapaziada? Rapaziada, a verdade é o seguinte, se ficar aqui eu vou pegar tilapia o dia inteiro. Se você pegar menos de 20 quilos aqui, se ficar o dia inteiro pescando tilapia, é que o dia foi fraco. Porque, ó, rapidinho aqui, três tilapinhas, pô, vou pegar mais umas três. Mas aqui só pra mostrar pra vocês, rapaziada, ó, que tem bastante e tem bastante ação. Mas, ó, só vou mostrar pra vocês que dá jogo, que é uma opção solta. Aí, ó. Tamanho bacana pra fazer filé. Calma, tá braba? Dá tapa? Aí, ó. Belezinha. Tamanho bacana pra fazer filé. E é isso aí. Agora eu vou pegar mais umas três tilapia pra levar pra casa, juntar com essas cinco tilapinhas pra fazer uns filézinhos bacanas. E é isso aí, fisgada neles. Tamanho bacana. Tamanho bacana pra fazer filézinhos bacanas. E é isso aí. Tchau, tchau.